Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Carteira do Casal. E hoje, Beto, temos um casal super experiente, amigo e super especial, né? Verdade, o casal com 40 anos de casado, mora aqui na Flórida também, mas tem muita história pra contar. Bel, eles têm dois filhos, dois netos e uma carreira assim, ó. Profissional, sênior, os dois, né? Estudaram pra caramba, grande experiência no Brasil e internacional. Internacional. Além de morar aqui há vários anos já. Exatamente. Vamos lá que hoje, ó, o episódio tá demais. Hoje a gente tá recebendo Josefina e José Carlos, um casal com 40 anos de casado, 45 anos ao todo, incluindo aí o tempo de namoro. Gente, eles estão juntos desde a faculdade. Fizeram economia juntos, pensa. Hoje eles moram aqui na Flórida, mas já moraram até na Ásia. Um casal internacional, né, Abel? Isso, com experiência larga, sim. A gente tá honrado por vocês terem aceito o convite de estar aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente tá ansioso pra vocês dividirem com a gente toda essa experiência aí de vida, experiência aí de mundo, de casamento, de filhos, netos, trabalho e economia também, né? Economia, são dois economistas, né? Então o assunto hoje não vai ter como fugir, né? Vamos falar de economia, vida na América, tem muito... A pauta tá interessante, hein? Hoje tem assunto aqui. Você que tá aí assistindo, ó, senta no sofá, pega lá, sei lá, uma pipoca, uma bebida e acompanha o bate-papo, que vai ser muito interessante. Bem-vindos, gente. A gente tá muito feliz de ter vocês aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com esse casal lindo, jovem aí, super dinâmico, né? Que tenha tido um trabalho muito bonito, ajudando muitos empresários, pessoas que querem se internacionalizar. Que eu tava até comentando aqui antes, né? Que tem alguns seguidores, por causa da Câmara, e aí viu, falou, ah, eu fiz o curso do Abel de Contabilidade. Que legal. E é muito legal vendo o resultado, o fruto de vocês. Já pessoas se preparando, fazendo um trabalho de planejamento, que eu sugiro, antes de vir morar aqui. Então, é muito bom estar aqui com vocês dois, que vocês têm feito também um trabalho muito bacana de ajudar o futuro investidor e imigrante que tá se planejando e vir, realmente, pela porta da frente, né? Obrigada. O feedback da Josefina é muito bom pra nós, né, Abel? Nossa, a gente fica muito grato. Porque a Josefina, gente, é uma profissional, senior, economista, trabalhou no Ministério, não foi? Sim, trabalhei com você. Conta um pouquinho pra gente, seu background, conta aí, o pessoal quer saber. Eu fiz economia com o Zé Carlo. Nessa época, eu pedi a Deus pra ir pra área de macroeconomia. Eu sempre gostei de políticas macroeconômicas e eu fui muito abençoada. Com 22 anos, eu entrei pro Ministério num órgão que era o Conselho de Ministros, onde toda a política industrial e de comércio exterior era traçada e elaborada. Então, toda a política externa e política industrial era feita nesse Conselho de Ministros, onde reunia os principais ministérios. E fiz a minha ministra de carreira ali, fui muito abençoada, eu devo o meu conhecimento muito ao Ministério, né, de ter tido essa oportunidade de fazer pareceres e tudo. Além dessa parte, também era negociadora pelo governo representando o Brasil na Organização Mundial do Comércio. Olha que bacana. Então, eu defendia os interesses brasileiros junto aos demais países dentro da OMC. Então, uma experiência internacional pra você já de longa data, né? Sim, eu sempre trabalhei com os ministérios todos, câmaras de comércio e o Ministério da Relação Exteriores, aquele que tem competência legal pra tratar de assuntos externos. A gente entra dando suporte técnico ao Ministério da Relação Exteriores, né? Porque quem senta na mesa negociadora são os diplomatas, os embaixadores e todos os demais carreiras. E nós ficamos atrás, dando orientação técnica pra que eles negociem aquilo que é de interesse da nação. Então, desde jovem você já começou nesse segmento de trabalhar com o governo e até hoje sempre foi no mesmo profissão, no mesmo... É, isso foi muito interessante que em 2000, quando eu tava com 30 anos, em 90, eu fui convidada pra dar aula na universidade, por causa dos conhecimentos técnicos que eu tinha, que não tinha pessoas no meio acadêmico com especialização nessa área. E aí eu comecei a dar aula também pra graduação, último ano, os dois últimos semestres e mestrado. Que legal, e sou onde? No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, mas eu dei aula em São Paulo, dei aula até em Manaus, na Universidade Federal de Manaus, no mestrado, dois anos seguidos, eu fui... O IBEMEC também, né? O IBEMEC, fui professora do IBEMEC, de LLM na área de Direito. Que legal! Fundação IBEMEC, Cândido Mendes, também é máster. Mas você estudou economia onde? Sim, eu fiz economia na Estácio, eu e Zé Carla, nós dois estamos... Ah, porque vocês estudaram juntos, João Azal. E aí vocês estudaram juntos. Juntos. Mas Zé Carlos também foi para a área do governo? Como é que foi, Zé Carlos, sua colocação profissional? Eu me formei e já comecei a fazer estágio numa fundação da Vale, que era a Fundação de Seguridade Social da Vale. Fiz estágio lá, depois fui efetivado. A fundação se chama Valia. Trabalhei depois efetivado em 83 até 85 como funcionário lá, assistente, analista financeiro, alguma coisa assim. E em 85 eu fui para a Vale. Ingressei na Vale e fiquei sempre na área financeira, na área de planejamento. Enfim, teve passagem por diversos departamentos diferentes, tesouraria. Na época da privatização você estava trabalhando lá? Estava. Eu fiquei na Vale de 85 até 98. Então você pegou... A privatização foi em 97. Eu saí em 98, depois que foi privatizada e resolvi empreender e queria... José Fina já tinha saído do governo também. E aí eu resolvi sair... Aí foi a época que a gente veio para cá, para os Estados Unidos, investimos um dinheiro num car wash em Fort Lauderdale. Aqui na região do sul da Flórida. É, em Fort Lauderdale. A gente comprou um car wash ali na... Mas como assim um car wash? Vocês dois economistas. Não faziam nada de lavagem de carro no Brasil. Não, mas assim... Por que foi essa decisão? Não, e fluxo de caixa é igual... Tem que ter algo para fazer a vida de imigrante. Você se reinventa, né? Aí vocês decidiram o car wash para vir para os Estados Unidos. Empresa é aquela história. Receita e despesa e administrar bem aquilo ali. Enfim, e administrar... Foi uma oportunidade que você viu. Foi uma oportunidade. E aí compramos o car wash com o terreno também. E aí valorizou bastante. Foi em termos financeiros. Foi bom para a gente que a gente teve um bom lucro. Aí depois enveredamos para um outro risco. Enfim, vendemos o car wash. Porque a gente ficava muito para lá e para cá. Entre o Brasil. A gente não ficava morando aqui definitivamente. A gente comprou um apartamento e comprou o car wash. Mas a gente ficava lá e cá. Indivindo ainda, né? Indivindo. E aquilo estava muito cansativo. A gente resolveu vender o car wash. Falei, vamos voltar para o Brasil. Só que nesse meio tempo que a gente estava vendendo o car wash. Apareceu a oportunidade de investir em uma empresa de ônibus de turismo. Uma empresa que tinha uma frota de 13 ônibus e tal. Eu, mais um sócio que me convidou para isso. A gente tomou a decisão de comprar essa empresa. Isso aqui nos Estados Unidos? Aqui também, em Harlandel. Ok. Então vocês têm um perfil empreendedor. Totalmente, né? Uma empresa de ônibus não deu certo. Foi um prejuízo danado. Porque, enfim, os seguros para esse tipo de negócio. A gente transportava crianças de escola aqui para turismo em Orlando. Então tinha um seguro, era caro. E depois do atentado às torres, o seguro subiu muito. Vocês chegaram que ano aqui? 99. Ah, foi antes do 11 de setembro. Antes do 11 de setembro. Nós estamos aqui desde 99. Se eu assistir o 11 de setembro, assim... Mudou muito depois de... Eu tinha saído no dia anterior aqui. Sabia? Eu fui para o Brasil na véspera das torres. Ah, vocês não estavam aqui nos Estados Unidos? Ele estava, eu não. Eu estava aqui e foi uma coisa... E mudou muito, né? Depois do atentado, assim, a questão de segurança. Eu estava nessa época, eu ainda não tinha vendido caro-wash. Eu estava no caro-wash e, de repente, começaram as notícias no rádio lá. Já estava lá, já tinha aberto o caro-wash. Começou a entrar um cliente e outro. E, de repente, começaram as notícias no rádio, no rádio, no rádio. E as ruas começaram a ficar desertas. Conta para a gente aí. Como é que foi o clima aqui, né? A sensação. O pessoal estava, assim, com medo de que tinha estourado alguma guerra, alguma coisa. Porque as ruas começaram a ficar desertas. Aí nós decidimos fechar o caro-wash e eu fui embora para casa. Aí eu cheguei em casa, era o meio-dia, liguei a televisão e comecei a ver, né? Aquilo estava acontecendo naquela hora. E olha como a coisa foi tão grande que, aqui na Flórida, você estava, né? O sentimento que todo americano deve ter tido nesse momento é de que, realmente, foi esse algo muito grande e vai acontecer em todos os Estados Unidos, né? Eu que fiquei sem notícias. Até entender exatamente o que tinha acontecido. A coisa foi assustadora. Tanto é que eu me flagrei, assim, na frente da televisão, de meio-dia às seis, assim, parado na mesma posição. Eu estava seis horas olhando para a televisão. Caramba. A sensação era de que ia estourar uma terceira guerra. E eles fecharam tudo, né? Todo o céu de voo. Espaço aéreo. Espaço aéreo. Fechou a comunicação. Eu não conseguia falar com o Zé Carlos. E, assim, até voltou, acho que no dia seguinte. Eu fiquei 24 horas sem falar com o Zé Carlos. Fiquei desesperada. A rua ficou deserta. A gente morava em Miami Beach ali. A rua ficou deserta. Eu imagino porque nós morávamos no Rio, lembra? Nós assistimos na televisão no Rio de Janeiro, que estava passando também ao vivo. A gente acompanhou pela TV, né? A gente lá no Brasil, a gente sentiu muito. Imagina você ver que estava aqui. Eu tinha acabado de chegar daqui. Aqui as emissoras ficaram, assim, mais de 24 horas. Não há direto só sobre esse assunto. Mas fecharam. Não deixaram ninguém se comunicar com ninguém. As emissoras não tinham outro assunto. Só falavam do atentado às torres. Eu cheguei de viagem daqui. Fui fazer trânsito na academia. Eu vendo o trânsito, eu vendo as torres sendo atacadas. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, é guerra. Sabe assim... Porque é uma coisa inacreditável, né, Gênes? Eu parei de malhar. Fui para casa tentando falar com o Zé Carlos. Já não conseguia mais ter notícia dele. Eles fecharam. Você não comunicava de fora para os Estados Unidos. É questão de segurança. Naquela época teve condicionamento. Naquela época não tinha nem WhatsApp. Naquela época não tinha WhatsApp. A gente já tinha celular. Mas fecharam as comunicações. Nem smartphone. O iPhone começou em 2007. A gente tinha telefone fixo em casa. Mas teve um condicionamento em que as pessoas não conseguiam se comunicar direito. Eu acho que o governo fechou por questão de segurança. Pode ter sido sim, porque foi uma coisa... Ficou tudo muito vulnerável, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo. E vocês, esse tempo de América, né, empreendendo com o background profissional que vocês têm, de economia, de experiência no governo, viveram vários... Passaram, né, por vários pontos aí emblemáticos, né? Sim, sim. Primeiro, o 11 de setembro. Depois, a crise do subprime. É, de 2008. 2008. A gente estava aqui e viu muita gente quebrar. Da crise do subprime aqui, dos imóveis. Vocês já tinham casa nessa época? Tinha apartamento. Mas é apartamento naquela época... Estava quitado? Não, estava financiado. Mas, assim, eu vi o meu apartamento que valia 750 mil dólares e valia 280. Meu Deus, que loucura, né? Despencou, né? Desesperar a arena praia. Nós vimos 50 mil dólares que nós tínhamos em papel do Lehman Brothers. Acabar. Virar água. Vocês tinham papel do Lehman Brothers. Ah, certinho. Olha que legal, gente. 50 mil dólares. Ó, abriu parênteses. Lehman Brothers foi o grande, vamos dizer assim, o que culminou a crise, né? A quebra. Aquele dos jogos estava mais tomado em papel de subprime, né? Nós perdemos 50 mil dólares no Lehman Brothers. Aqueles títulos podres, né? De dívida, quando que o governo americano se negou a salvar e eles foram à falência. E a partir da quebra do Lehman Brothers, que foi 15 de setembro de 2008... É, gente, setembro não é um mês muito bom para a América, hein? O mercado deu... O mercado deu... O mercado deu... O mercado deu... Comprou. 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 Sim. E teve o Bear Stearns, que foi, acho que uma semana antes, e o governo americano também. E todo mundo achava que o governo americano ia salvar o Lehman Brothers, que era um banco centenário. Um banco super sólido. Sólido. E que quebrou. Aquilo deu um impacto global, né? Que todo mundo viveu. O mercado... Sim, a Europa sofreu muito. O mundo, né? No Brasil, a onda chegou atrasada. Mas aqui, não. Aqui foi muito forte. E atingiu muita gente, né? Atingiu as pessoas comuns, normais, com as suas vidas, os seus investimentos. Menos da metade. Olha, nosso apartamento caiu de 750 para 280 mil. Assim, por isso que eu falo, muita gente chegou aqui depois, 2012, 10, 13, 14, os imóveis ainda estavam muito baratos. Não era o preço da Flórida, porque houve essa depressão por causa do 2008. Então, a economia sofreu um baque muito grande. Foi um crash, né? E com isso, todos os ativos despencaram. Então, o pessoal que chegou aqui em 12, 13, 14, achando que a Flórida o preço era aquele. Não é. Então, hoje, o preço da Flórida recuperou o que estava em 2008. Mas foi depois da pandemia também, né? Depois da pandemia, os preços... A pandemia ajudou. A gente demanda, né? Houve uma demanda gigante, porque na Flórida, a gente tem uma qualidade de vida muito maior aqui em muitos estados, Estados Unidos, em termos de sol, temperatura, áreas, as casas aqui têm um terreno maiores. Você tem a natureza muito grande aqui. Você consegue ter um lazer de graça em parques e tudo. Toda a época do ano, todas as quatro estações, né? É, você tem uma qualidade de vida ainda muito boa. Então, tudo isso, a pessoa que ficou confinado nos apartamentos, seja em Nova Iorque ou outros lugares, viram na Flórida o paraíso. É, e os imóveis, assim, eles tiveram um aumento muito brusco pós-pandemia, que o pessoal achava até que vai ter uma bolha, os imóveis vão despencar de preço. Na verdade, ele teve um aumento além da curva, mas depois ele corrigiu um pouquinho, os imóveis baixaram um pouco e agora a tendência é que eles estabilizem o crescimento aí, que é o normal, vamos dizer, do mercado imobiliário da Flórida, em torno de 3% a 5% por ano. Gente, esse assunto aqui, eu estou percebendo o quanto vocês são um casal assim, orca-holic, né? A Josefina começou muito cedo a trabalhar, José Carlos também, e daí vocês nunca mais pararam, até hoje vocês estão em uma super atividade. Não consigo ter férias. Como foi conciliar isso com família, com dois filhos, com uma vida acontecendo? É, gente, tem uma época que eu estava contando a história de Vale, né, trabalhei na Vale até 98, pedi demissão, saí, e teve esse período de car wash, empresa de ônibus, em 2007 eu tive a oportunidade de voltar para a Vale novamente, na mesma área financeira, na tesouraria global da Vale, né, e voltei para a Vale em 2008, e nessa época eu viajava bastante lá pela Vale, né, e o Josefina também, pelo trabalho dela, viaja muito. Eu falei, agora a gente só se encontra no aeroporto, quando vocês chegam, eu saindo, porque a gente vivia arrastando malas, era tanta viagem, tanto check-in, tanto aeroporto, que às vezes quando chegava assim, falava assim, ela falava, o que a gente vai fazer nas férias? Eu falei assim, o que tal a gente fazer alguma coisa diferente? Ficar em casa? Ficar em casa. Ler o jornal, ler o jornal de manhã, levar o cachorro para passear, eu queria fazer esse programa diferente, ficar em casa. Criar uma rotina nas férias, é ficar em casa. Então, quando eu falava em aeroporto, me arrepiava, entendeu? Falava, não, chega de aeroporto, gente, assim, eu não gosto de viagem, principalmente a trabalho, e eu não gosto de aeroporto, mesmo nas férias, entendeu? Eu gosto de estar lá no lugar, mas a viagem em cima, o chegar lá, né? E depois de setembro, o viajar virou uma coisa horrorosa, por causa de questão de segurança, que a gente sabe que é para o nosso bem, mas assim, virou um estresse, né? Aumentou, né? E agora, eu agradeço muito a mãe e o pai de Zé Carlo, a minha mãe me ajudou, mas assim, a mãe e o pai de Zé Carlo moravam lá em casa, praticamente. Então, vocês tinham essa estrutura? Tinha, eles iam direto, porque a gente tinha um staff em casa, a gente era obrigado a ter cozinheira, copeira e motorista, porque tinha que levar as crianças para a escola e pegar para curso natação e curso de inglês e fora outras atividades extracurriculares, então, não era luxo. A gente precisava ter um staff para poder a gente viajar para tudo que era lá do planeta e nunca deixava os filhos também, só com o pessoal que trabalhava. Meu sogro e minha sogra tinham muita liberdade com a gente, graças a Deus, eu sempre tive uma relação maravilhosa com eles. Eles moravam lá em casa, eu entregava a chave, falava assim, dona, ela, ó, o dinheiro para a comida está aí, a chave está aqui, a senhora manda na casa, a casa é sua e morava. Que maravilha! Eu viajava normalmente lá, eu viajava, as viagens, como eu estava num projeto lá, de integração das áreas financeiras da Vale no mundo inteiro, viajava por três, quatro semanas, entendeu? Duas, três semanas. Era um tempo longo, então, né? Sim, eu ficava bastante tempo fora. Eu era mais uma semana. Era tão chato esse negócio de viagem a trabalho que quando chegava de férias eu queria ficar em casa mesmo. E suas crianças levavam isso numa boa de vocês estarem fora? Olha, o Zé Ricardo, o Zé Ricardo, ele, ele, eu acho que é mais tranquilo. Eu já estava mais velho. É, é mais calmo. A Fernanda, não. A Fernanda... Qual a diferença de idade dos dois? Oito anos. Ah, igual o nosso filho, a diferença também são oito anos. É, dois filhos únicos, né? É, dois filhos únicos. Vamos resumir. É verdade. Foram dois filhos únicos. Dois filhos únicos. E eu senti isso como dois filhos únicos. Só que o que eu percebi foi assim, a Fernanda, como boa ariana, que se diz forte, ela é muito mais sensível a isso, até porque é mulher, né? E isso foi legal ter um casal, que eu vi na Fernanda, assim, a Fernanda hoje, ela fala um pouco sobre isso, né? Ah, se um dia tiver filho, eu não vou deixar ele tanto sozinho, como você sempre e o papai deixavam, porque... Mas eu falei, eu não deixava você sozinho. Sua avó e seu avô estavam sempre. Sua mãe e seu pai nunca viajou e deixou você ir com estranhos. Você ficava com sua avó e seu avô, que foram maravilhosos. Ela era louca pelo pai, pela mãe de Zé Carla. Então, elas puderam curtir muito os avós. Isso é um privilégio, que nem todas as crianças têm esse privilégio. E aí eu digo privilégio, porque eu não teria feito a carreira que eu fiz se não fosse o apoio deles, sabe? Eu tive apoio da minha mãe, mas o meu sogro e minha sogra foram incrivelmente, dez vezes melhores que assim, meu pai e minha mãe. Eu tenho que dar César, que é de César. O meu sogro e minha sogra foram muito mais presentes para o sucesso, a minha vida profissional do que até minha mãe e meu pai. É porque para a mulher, né, Josefina, é complicado, não é fácil. Você apenas decidir, eu quero ter uma carreira, eu quero ter uma profissão e eu vou. Você tem que conciliar, sim, a vida com os filhos, a vida familiar. Então, esse apoio realmente é fundamental. Porque muitas mulheres saem da vida profissional porque não conseguem acompanhar as viagens. Para você chegar onde você chegou na sua carreira, você precisava estar disponível, né? Eu tive. E foi bom porque criou um laço familiar dela com os avós, que ela tem lembrança, já faleceram os dois. Mas assim, ela teve o avô e a avó para ela. Ela ficou neta única também uns oito anos. Então assim, ela teve o avô e a avó para ela. Então foi muito legal. Muito bom. E ela tem filhos hoje? Não, ainda é solteira. Na época do Car Wash, a gente até tentou trazer ela para os Estados Unidos para a gente tentar, vamos dizer, transferir a nossa vida para cá. Nós trouxemos ela para estudar um ano aqui. Conseguimos convencer e ela aceitou. Aí ficou um ano estudando no... High School. Fez um ano de High School aqui em Miami Beach. Mas não gostou, detestou. E o cara voltava para o Brasil naquela época, ela tinha uns 14 anos, então não quis ficar aqui mesmo. Hoje ela mora aqui. Hoje ela mora aqui, mas assim, ela mora lá, ela tem green car, mas não quer morar aqui. Mas a gente tira o travel document. A gente tira o travel document para ela e ele renova. Vocês são cidadãos americanos, né? Eu já sou cidadão. Eu não, eu estou tirando agora. Porque eu viajava tanto, que mesmo com 20 anos de green car, eu não tinha os 913 dias aqui dentro. Eu virei cidadão e já fui logo me registrando para voltar. Muita viagem. Quem me ajudou agora foi o Covid. Porque aí, vamos dizer assim... Você estava impedida de viajar. É, eu não tinha como. E aí começou mesmo reunião por vídeo, inclusive com o próprio governo. E aí realmente foi a minha salvação. Porque agora, mesmo tudo voltando ao normal, o próprio governo acha mais prático, é mais econômico para as indústrias. Então, agora tudo resolvam por online. A Josefina gostava muito do presencial. Tanto é que eu falava muito para ela. Ah, você é da cidade? Porque ali a gente recebe os clientes que chegam no aeroporto do Santos Dumont. O prédio fica do lado do Santos Dumont. E não sei o que. As pessoas gostam muito. Gente, isso aí, hoje em dia, em tecnologia, você não precisa mais estar tão presente. Aí veio a pandemia. Mudou bastante. Agora vocês aprendam que não tem mais presencial. Mas, gente, não era eu. Era os clientes. Foi um choque para muita gente. Os clientes querem tratamento VIP. Ele quer se sentir como prioritário. Você vai falar não para o cliente? Mas eu digo, ou assim, essa história... Eu, por exemplo, eu trabalhava ali na Vale. A Vale era um centro da cidade. E eu sempre detestei o centro da cidade do Rio. Porque eu achava um lugar sujo, feio. Assim, você tinha que chegar embora à noite correndo. Se ficasse muito tarde, é perigoso. Enfim, era um lugar que não era agradável para mim. Nunca me agradou o centro da cidade. E eu falava, por que as empresas têm que estar todas amontoadas aqui no centro da cidade? Elas podiam estar em qualquer bairro, né? A pandemia fez isso. Fez isso. As empresas saíram porque... Antigamente, se você for voltar na década de 60, 70 e 80, as empresas tinham que estar no centro da cidade porque os órgãos governamentais todos, e era tudo presencial, era tudo centro da cidade. Negócio de câmbio, era Banco do Brasil, Cassex e Ministério da Fazenda. Tudo no centro da cidade. Então, as empresas tinham que estar ali. Hoje em dia, acabou isso. A empresa pode... Digitalizou muito. Para você conseguir ter acesso presencial, hoje é muito difícil. Não é difícil, mas é porque você... Ninguém está mais disponível. Até tem. Tem. Voltou, mas voltou. Tem, tem. Tem determinados temas que precisam ser no face-to-face e não tem como. Mas, assim, é claro que hoje, operacionalmente, em termos de despesa também para as indústrias, ficou mais fácil. O cara tem reunião em Brasília de manhã e acabou aquela reunião, ele já emenda no outro, em São Paulo, Belo Horizonte, com a Europa, com os Estados Unidos, entendeu? Então, você não perde mais um dia viajando. A pandemia veio para facilitar também isso. Isso era uma das coisas que eu, por exemplo, desde que eu comecei a trabalhar, era uma coisa que eu não gostava do meu trabalho, era esse negócio de você ter que estar no escritório com um monte de gente ali todos os dias. Eu achava aquilo, assim, chato. Eu falava assim, por que a gente tem que vir aqui todo dia? Você poderia fazer desde casa, né, Augusto? Eu poderia fazer o que eu estou fazendo. Você já tinha esse feeling aí antes da pandemia. Você não sabe o quão feliz eu fiquei com a pandemia por esse aspecto. Eu falei, gente, aprenderam que não precisa estar aqui para trabalhar. É porque depende do... Mas as pessoas muitas têm essa carência afetiva que tem que... Não, não, é... Eu, como administro pessoas há 31 anos com escritório, depois que eu saí do governo, em 93, que eu administro o escritório há 31 anos, hoje meu filho está mais de frente. administrando, mas eu continuo sendo sócia fundadora, então eu sou muito atenta às coisas. Tem pessoas que não são preparadas para trabalhar de home office. Não têm a responsabilidade de sentar ali e trabalhar. Então, não é só uma questão de carência, não. Eu vejo o seguinte, é lógico que na pandemia todos tiveram que aprender isso, mas muitos tiveram problema, as empresas tiveram problemas com muitos funcionários, com essa questão de responsabilidade de trabalhar de casa e você cumprir o seu papel e a sua responsabilidade e as suas obrigações. Tem gente que não rende, né? Não, tem gente que não rende. Tem gente que não rende, mas isso serve não só para o funcionário, como até para a liderança. Eu acho também que depende muito, igual eu trabalho hoje, tem uma equipe remota no nosso escritório. Não é uma equipe tão grande, mas a gente tem um número relativo. Eu também, eu também, eu também. E eu, praticamente a maior parte, sou home office. Só que como é que eu funciono? Nós também. Eu não estou preocupado se um colaborador nosso lá, um prestador de serviço, o que ele está fazendo, se ele trabalha... O nosso trabalho é bem direto, né? Geralmente eu contrato bookkeepers, que são analistas contábeis que vão fechar a contabilidade. Geralmente eu aloco lá o número X de empresa para a pessoa e eu falo o seguinte, dia 10 eu quero o balance sheet e o profit and loss fechado com as contas conciliadas. E that's it. Se ele fizer um dia antes, se ele fez um sábado e domingo, eu não estou preocupado quando ele fez. Mas nem toda empresa consegue trabalhar assim. Mas é essa a mentalidade não. Eu tenho muita demanda do cliente ligando para a gente. É, a pessoa tem que estar disponível. O que acontece? Eu tenho demanda... É diferente, como eu falei. Depende da característica de cada tipo de serviço, né? Sim, eu tenho a questão de... Nós trabalhamos com prazos. Nosso trabalho é muito processo administrativo. Então, muita coisa tem prazo. Então, o prazo já bota a regra no trabalho. Então, isso já existe a responsabilidade de todo mundo. Mas nós temos uma demanda muito grande pelos clientes. De telefone... Tudo bem que é WhatsApp, é telefone, ligação. Não, mas assim, a nossa rotina não consegue só ter target, objetivo. A gente tem uma demanda dos clientes. Cada, vamos dizer assim, empresa... Eu acho que a pandemia serve para isso, para você adaptar também. Tem setores e tem funções que elas são... E ganhou, né? Agora, ele falou, ele é um analista, trabalhou na Vale, na parte global financeira. Às vezes, tinha uma tarefa para você fazer uma análise de uma planilha, do capital de giro, sei lá, alguma coisa que ele tinha que se trancar no local. Poderia fazer de casa e entregar lá, ó, o dia tal está pronto para o estudo. Não necessariamente teria que estar. Então, acho que é muito bom senso. Cada empresa vai criar um modelo que vai ser satisfatório. Exatamente. Eu falava para muitos gestores, às vezes, que ficam achando que ele não pode nem se atirar férias, porque se não a coisa não anda, eu falo assim, olha, anda melhor quando você não está aqui do que quando você está aqui. Porque já reparou o quanto você interrompe seus funcionários o dia inteiro, chamando e não sei o que, e perguntando. Toda hora, pode reparar, tem muito gestor que interrompe o trabalho várias vezes por dia. O funcionário que tem uma rotina para desempenhar, ele trabalha muito mais para o dominar quando o chefe não está. Porque aí fica mais à vontade. Porque ninguém está interrompendo aí. Josefina, você falou que o seu filho trabalha, assumiu o escritório à frente. Como é que foi isso? Foi engraçado, né? O Zé Ricardo foi fazer economia também na UF, Federal Fluminense. Depois fez o mestrado dele no IBMEC. Na época, eu era professora do IBMEC. Ele passou para a Federal, um mestrado nacional, aquela prova nacional. E eu preferi que ele ficasse no IBMEC para ter mais a coisa. IBMEC lá no centro do Rio. Isso, para ter o perfil de... Aluminai, né? Eu fiz lá também, né? Isso, ele foi aluno do IBMEC. Eu era professora nessa época do LLM de Direito Internacional lá. E ele fez o mestrado para ele ter mais a coisa do negócio. Porque eu falei, Zé Ricardo, você já fez a faculdade pública. Agora, eu prefiro que você faça o mestrado no IBMEC para negócios. Que eu já pensava, mas o que aconteceu? Mas por quê? Ele fazendo faculdade, minha sócia fundadora junto comigo na época, Silvia, falou assim, Jô, você é uma baita economista. Mas seria, pô, você tem o teu filho fazendo UF, né? Já está aí quase no final da faculdade. Vamos, traz ele para cá. Mas aí, eu não queria colocá-lo, né? Porque assim, ah, porque meu filho eu estou botando na empresa por questões éticas. Então, ela fez o convite para ele entrar. E ela adorou. E ele acabou que ele se apaixonou pelo trabalho. Hoje, ele é super envolvido. É um executivo respeitadíssimo pelos clientes. Então, quando ela saiu da empresa, eu peguei os 50% que era dela. Eu dividi com ele. Ele batalhou por isso. Ele começou como estagiário lá no escritório. Ele trabalhava diretamente com você no início? Diretamente, comigo e com a Silvia. Mas aí, o Kiko já era gerente nessa época. Então, ele tinha o Marcos Imamura, que é meu gerente, que na época era meu gerente, o Kiko. E aí, ele se dirigia ao Kiko. Mas também tinha liberdade de vir comigo e com a Silvia. E aí, ele cresceu dentro da empresa. E o Kiko era o meu braço direito. Porque eu, com cinco anos de empresa, convidei o Kiko para sair do Pratini de Moraes, que era presidente da EB, que eu sou diretora também. E a empresa de vocês fica no Rio? Fica no centro, ali no Edifício Rio. E o que faz a empresa? Explica para a gente. Qual é o core business dele? O meu core business é toda a parte de direito internacional e economia internacional. A gente trabalha com todas as leis que regem o comércio internacional. Primeiro, que é a Organização Mundial do Comércio. Então, a Organização Mundial do Comércio tem o Acordo Geral de Tarifa, Duaneiras e Comércio. Ali você tem regras que foram criadas e depois foram ampliando o escopo por causa da complexidade que o comércio internacional requer. Novos códigos foram elaborados. Então, a gente trabalha com os códigos da Organização Mundial do Comércio. Aí você tem desde dumping, subsídio e salvaguarda, código de licença de importação, código de elaboração, regime de origem. Aí você tem propriedade intelectual. Aí a gente já tem escritórios associados que dão para a gente suporte na área de propriedade intelectual. Aí na parte de aduana, que aí já é a OMA, que fica em Bruxelas também. Aí já vem, eu tenho um ex-auditor fiscal que foi o chefe da coordenação, coordenadoria das aduanas do Brasil inteiro. Depois foi representante do Brasil na OMA, que é a Organização Mundial, que está associado a gente. Então, a gente tem muitos profissionais, ex-colegas do governo, que se aposentaram, que eu também tenho aí como associado. E aí você presta o serviço de assessoria. Sim, eu sou consultora. Sim, o que aconteceu? Quando eu comecei como Comissão de Política do Aneira, que era o Conselho de Ministros, veio a reforma do Collor, mudou. E aí depois virou Secretaria de Comércio Exterior. Então, quando eu pedi exoneração do meu cargo, já era Secretaria de Comércio Exterior. Eu vim da Secretaria de Comércio Exterior. A sua experiência como técnica dentro do governo, deu a oportunidade de analisar a necessidade das empresas. É, drawback, regimes especiais, a parte de negociação, tudo. Eu faço tudo o que eu fazia no governo, hoje eu faço para o governo. Josefina, você pegou quantos governos e quais governos? Ah, eu comecei com militar, com Figueiredo. E fui até o Collor. Eu entrei para lá em 82. Sua exoneração, então, foi no governo Collor. Foi no governo Collor que eu pedi a exoneração. 93. Logo depois ele sofreu impeachment, né? Que aí, que aí, que aí está mais franco e depois... Não, mas ele bagunçou o órgão todo. O Collor? Nossa, não tem noção. O órgão era super organizado. Tinha, sabe assim, era um órgão de gênios no Ministério. Sabe assim, a maioria auditores fiscais que estavam com a gente, né? Muitos economistas. E como a gente fazia toda a política industrial de comércio e ligada a um conselho de ministro. Nossa, eu pude aprender muito com muita gente. Eu agradeço a Deus todo dia essa oportunidade de ter podido estar ali e estudar e poder aprender com uma visão macroeconômica de organismos internacionais. Eu devo muito a Deus essa oportunidade que eu pedi tanto e ele... A gente falou que não ia falar de política, né, Bel? Mas eu te vou fazer só uma pergunta. Ela já falou mal do Collor. Só vou fazer uma pergunta. Não falei, eu só falei que vou desmantê-la. Só falou como foi o governo. Você acha que dali em diante começou uma grande bagunça no Brasil que até hoje a gente não conseguiu arrumar direito? Ou teve uma hora que se arrumou? Olha, o Collor fez muita coisa boa, que foi abrir a economia. Eu conheci os ministros dele, da Fazenda, próximos. Então, eu pude estar perto. Eu não sou contra as medidas que ele fez, fica claro. Não fui contra. Eu só acho que, assim, eu até participei dessa abertura, eu estava no governo, a gente tudo sigiloso, a gente não podia comentar, não comentava em casa. Não podia comentar. Porque eu tratava de assuntos de segurança. Então, eu chegava em casa e não podia comentar nada, porque era tudo sigiloso. Eu trabalhei junto ali da equipe, só que a gente era da área internacional, com a abertura da tarifa de importação com Collor. Eu estava fazendo aquele trabalho, ele sigiloso. Eu chegava em casa e não podia comentar nada. Mas, assim, era complexo, porque a gente via que a coisa tinha que ter sido um pouco negociada por um período de ajuste. Teve muita quebradeira de indústria. Nessa época, eu estava no governo. E aquilo preocupou grande parte dos técnicos. E o confisco da poupança? Eu acho que ali foi o tiro do pé. Eu era muito jovem na época. 92 anos. Eu tinha 13 anos de idade. Então, eu nem trabalhava nessa época. Mas a população aceitou naquele momento. Mas foi algo bem... A gente acompanha o que os outros pais falavam. Olha, naquele contexto, se você olhar, não houve revolta da população brasileira. A população brasileira até entendeu o confisco e depois foi devolvido. Mas, assim, o que eu acho só que poderia ter sido um pouco melhor planejado era esse ajuste para a indústria, ter colocado cinco anos, alguma coisa de um planejamento. Poderia até ter sido decisão unilateral, que o governo às vezes precisa ser mão de ferro. Mas aí, vamos lá, confisco, congelamento de preço, são medidas que já eram tomadas, já haviam sido tomadas desde a década de 70, 60, 70 aqui na Europa, nos Estados Unidos. Nunca deu certo. Foi essa um pouco da... Eu não vivi esse momento. Eu era muito jovem, mas eu estudei muito. Eu li muito a respeito. E eu falei, caramba, eles ficavam dando cabeçada tentando fazer coisas que já tinham dado errado. em vários locais do mundo. O problema não é a medida. O plano cruzado foi assim, lembra? O plano cruzado de congelamento de preço do Sarney fiscal. Tipo assim, tanta coisa que bateram cabeça. Quando teve esse congelamento... Tanta batida de cabeça que o Brasil teve, né? Quando teve aquele congelamento... Eu não vivi, vocês viveram esse momento. Eu vivi dentro do governo. Você viveu dentro do governo. Você tem como falar com... Eu, assim, só estudei, porque eu era criança. Não, eu estava dentro do governo. Entendeu? Eu nasci em 78, então você imagina. 86, 80, eu tinha... Oito anos, né? É, eu estava dentro do governo. Isso foi em 1990. Teve gente que perdeu dinheiro, teve dinheiro congelado de poupança. Nós demos uma sorte, né? Porque nessa época, quando houve no dia fatídico lá, eu estava no cheque especial. Ou seja, eu estava... Deixa confiscar. Não, a gente tinha gastado uma viagem maravilhosa. Não, eu só me lembro do meu pai, que na época falava que ele ganhava mais dinheiro era aplicando dinheiro no overnight do que investindo em negócio. Não, você ganhava o salário... Ele aplicava, ele ganhava mais dinheiro. Então, não existe um país onde o empresário ganha mais dinheiro com o ramo financeiro do que necessariamente a produção. A inflação estava tão alta que você ganhava o salário e ia para a tua conta. Durante os primeiros dias do mês, o rendimento era tão alto que você ia pagando várias contas e seu salário não tinha emitido o salário. E já tinha pagado a luz, o telefone... O problema é o seguinte. Na hora que a gente critica, a gente tem que ver outros aspectos. As medidas, às vezes, elas vêm certas no momento certo. O problema não é esse. É quando você prolonga a medida por questões políticas. Eu acho que o grande erro do mundo inteiro sempre é esse. Quando bota a política para dentro da economia, aí acontece o erro. É a questão da dose, né? Com a diferença do remédio, faz sentido. Exato. Do remédio e do veneno, né? A dose. Então, eu como economista e trabalhei no governo vendo muitas dessas medidas e tendo que ficar quieta sem poder comentar nem em casa, porque eu não podia. A política interfere muito, né? Na verdade, a política econômica vem até certa muitas vezes. Mas o erro é prolongar, tentar usar ela e esticar, além do que deveria já ir fazendo os ajustes no tempo certo, porque aí vira medida política. E aí, esse é o grande erro que eu vejo no mundo inteiro. Então, dizer que medidas são erradas, ah, não deu certo. As medidas econômicas, elas são necessárias em determinadas situações. Principalmente de descontrole, como a gente estava na inflação. Mas eu acho que quando ela passa a virar de certa econômica e vira política, aí ela perde o seu efeito e o valor que ela deveria ter. Correção, de puxar o freio e botar no trilho. Você diz, então, que no primeiro momento tomaram decisões que seriam até coerentes. Apropriadas. Fazia sentido, foi apropriado. Porém, por uma questão política, se estendeu mais do que devia, acabou se tornando um malefício. Mas o plano real mudou, né? Você viu, o plano real foi diferente, então, no plano real? Porque o plano real estabilizou a economia, do ponto de vista inflacionário. Pois é, aí você vê o Fernando Henrique, né? No Fernando Henrique Cardoso, eu já estava fora do governo, já no setor privado. Estive com ele na missão, no acordo, início dos acordos Brasil-Mercosul, que eu participei desse acordo há 20 anos, visitando, negociando esse acordo comercial, super estratégico e que até hoje não conseguimos fechar. Quer dizer, foi fechado, mas ainda não foi sacramentado por todas as partes, porque está sendo traduzido pelas 25 línguas e tem que fazer o ajuste no texto jurídico. Ainda está a Bruxelas, o Brasil também é interno, então, isso ainda demora. E aí você vê a França meio querendo atrapalhar por questões de eleições internas. É o que eu digo, a política envolve... Quando a política entra, ela estraga tudo, né? Esse é o ponto. Porque, vamos dizer, eu até acho a política uma coisa necessária, mas quando ela é séria, quando ela é focada, quando o amor à política, à paixão, ela existe de verdade, que não é um negócio, porque eu acho que o verdadeiro político, ele é apaixonado pela política, porque ele é apaixonado para trazer riquezas, soluções para o país. Quando a política vira um negócio, ela se contamina e estraga. Então, por isso é que eu não gosto de falar de política. Deixa eu fazer uma última pergunta para a gente encerrar a política, que eu tenho uma pergunta para o Zé Carlos daqui a pouquinho. Você só vai me responder sim ou não. Não precisa falar nada além disso. Você conheceu pessoalmente algum político que tem esse amor, essa paixão e que vive a política realmente como ela deveria ser vivida? Sim, conheci alguns. Alguns já até morreram, outros ainda não. Conheci. Que bom. Que bom. Então, a gente tem esperança. A esperança. Então, a gente fica feliz com o seu sim. Eu esperava muito que viesse um sim. Então, existe. Então, existe esperança. Carlos, agora vamos falar aqui do seu assunto, que você foi vale e tudo mais, mas aqui na América a história é outra, né? O que é que você está fazendo aqui hoje profissionalmente na Flórida? Já teve o car wash, já teve os ônibus, mas hoje... Experiência bem cedida, mal cedida, né? Enfim, que é bacana também compartilhar. Eu tentei, de alguma forma, começar a estudar para, assim, melhorar um pouco o currículo, de uma forma, assim, acadêmica e aplicar para empresas, né? Mas aquela história, a idade, apesar das empresas hoje quererem aparecer bonitinhas na foto e com esses discursos de inclusão, de que não discriminam a idade, sexo, religião, discriminam tudo isso que elas botam no discremio, entendeu? Mas dizem que não, dizem que não. Dependendo da idade, se recolocar é difícil. É, recolocar é difícil, né? Até porque, assim, as empresas hoje, elas estão, de certa forma, com um quadro bem jovem. Eu, quando voltei para a Vale em 2007, eu tinha 46 anos, a média de idade financeira da Vale, eu acho que era menos de 30. Era gente muito jovem. Pessoas com 2, 3, 4 anos de formado. É, assim, até nos cargos de liderança. E isso, acho que até é um desmotivo que dificulta você com... Eu, por exemplo, hoje já perdi a esperança. Ou seja, 63 anos, um cara de 30 anos não vai me contratar nunca, né? Verdade. Por mais que você tenha experiência, é o que eu falo. Tem muitas vezes, você olha o perfil de uma vaga, você fala assim, poxa, parece até que copiaram do meu currículo esse perfil aqui. Mas não te chamam nem para entrevista. Por causa que a idade acaba sendo... Ou eles acham que você vai se aposentar rapidinho ou não vai trabalhar, enfim. E hoje em dia é o contrário. Tem um cara jovem que entra na empresa seis meses depois, ele pede demissão, vai para outra e troca de empresa a cada seis meses. As pessoas não têm mais aquela lealdade ao trabalho como antes tinham. A gente percebe muito isso, né? Mas aí é muito difícil e eu resolvi, então, fazer o trabalho mais autônomo, né? Então, eu estudei, tirei a licença de Mortgage Loan Originator e estou trabalhando com o Mortgage agora. Então, você ajuda pessoas a financiar o imóvel. É, adquirir financiamento para imóvel comercial ou residencial. Ou residencial, que bacana. Ótimo. Muito bom. E essa região da Flórida é uma região que é muito ativa para o... É, é como a gente estava conversando antes do começar aqui o podcast, né? A cultura do americano, ele financia muito. Ele é alavancado em cima de recursos terceiros. As taxas de juros são atrativas também, né? É, o negócio dele é tudo financiado, né? E como é que você está vendo esse setor imobiliário? Porque a gente teve, vocês falaram, tinha um valor que Josefina falou, não, o preço da Flórida era um. Aí depois teve o crash, mudou tudo. O pessoal criou um subconsciente que aqui era um preço menor. Veio a pandemia, subiu e hoje, de fato, concordo? Hoje não tem muita diferença de preço aqui, com o norte, está muito parecido. Agora voltou a realidade, que eu vivi essa realidade. Só que eu juro, subiu muito. O meu, o nosso, né? O nosso testemunho aqui. Comprei minha casa em 2021. Nossa casa. Financiei é 2,7%. Mas isso não existia aqui. Pode ficar com ela até morrer, porque você não vai arrumar outro financiamento desse. Quer dizer, eu não tenho juro, concorda? O juro é negativo, porque nós estamos falando de uma inflação aí de 5, 6% dos Estados Unidos, que não está controlada ainda. Por isso é que eu... Um juro fixo de 2,7%. Então eu tenho um juro negativo no mortgage de 30 anos aqui nos Estados Unidos. Sim, é verdade. Quanto está hoje o juro? Se eu for financiar uma casa hoje lá? Se você for financiar hoje, dependendo do seu score... Meu score é bom. Eu tenho um 830, meu score, credit score pessoal. Se você conseguir pegar um programa do governo, um FHA, a média hoje de um FHA está em torno de 5,80%. Um FHA que teoricamente é um programa subsidiado pelo governo, só que exige o seguro. Se você der seguro, o cara tem que ter o seguro e fica mais caro, então. Se você der menos de 20% de entrada, você tem seguro. Se você der 20%, eu não tenho seguro. Aí não é preciso do seguro. A taxa média está em torno de 5,80%, por exemplo, de 30 anos hoje. A mortgage de 30 anos, convencional... E o conventional? Dá em torno de uns 6,4%. 6,4%. Caiu um pouco. De 2,7% de 2021, hoje de 2024, de 2,7%, foi a taxa que eu consegui na época, ele está falando de 6,4%. Foi a sete e tanto. Praticamente mais que dobrou. Mas deixa eu chamar a atenção. Quando a gente pegou uma mortgage no meu apartamento, estava quitado, eu quis pegar uma mortgage para aplicar no mercado. Naquela época, antes do crash, bem antes do crash, eu peguei 4,7%. Então, essa taxa de 2,8% aí que você ganhou, nunca existiu aqui. O Zé Carlos tem um estudo, que ele deu uma palestra na Câmara, que ele mostra a média de taxa histórica dos anos... Historicamente, a taxa nunca estiveram naquele nível de pós-pandemia. Nunca, aquilo foi para fomentar a economia. Nunca estiveram ali. Na década de 80, eu tinha 18%, não foi? Na época da crise. Abel, o negócio é que a gente fez na hora certa, no minuto certo, no segundo certo. Vocês aproveitaram. Agora, gente, vocês aproveitaram uma política do governo para fomentar uma área que emprega muito, que é a construção, gente. Porque estava tudo parado, as construções praticamente pararam. E na época, a minha conta, você vê, foi o seguinte. É a área que emprega muito. Eu falei com a Roberta, vamos comprar, porque a gente vai ter de mortgage menos do que o aluguel. Menos do que o aluguel. Essa foi a minha conta. Eu já pago para morar de aluguel. Eu vou pagar o mortgage. O mortgage ficou menos. Só que a casa duplicou de valor, e a gente reformou ela também, entendeu? E hoje o custo ficou assim. Até pelo juro, ficou muito tranquilo. Por isso é que hoje... Não vale a pena nem vender. Não vale, fala isso com a Roberta. Não vale. A demanda por financiamento não vale. Porque o custo dela é muito baixo. Não, hoje, se eu alugar, eu consigo um valor que eu cubro a despesa do mortgage, toda a ocupação, com metade, sobra metade do valor. É o que eu faria. Eu não venderia. Aluga ela. A demanda por financiamento caiu um pouco, né? No ano passado, e ainda, até agora, nesse ano, agora está começando a recuperar, porque as taxas estão caindo um pouco. Justamente porque as taxas estavam muito altas. Então, quem pegou o financiamento nessa fase a dois e pouco, que, por exemplo, agora estaria trocando de casa, ou porque se mudou. Ele pensa bem. Ele vai pensar bem. Pô, vou sair de um financiamento de 2% para um de 6,5%. Tipo assim, não faz sentido. Realmente... Então, as pessoas deram uma segurada um pouco nessa troca de financiamento aí, de refinanciamento. Mas, na cultura americana, e eu levantei uns dados sobre isso, ao contrário do Brasil, que as pessoas não querem financiar e querem comprar tudo à vista e quitar a casa o mais possível, aqui é o contrário. Aqui, praticamente, está na cultura deles financiar a casa. 70% do consumidor americano, isso pelo histórico de crédito das pessoas, aparece lá em 70% dos créditos report, prestação de mortgage. Então, quer dizer, todo mundo tem casa financiada. O que não tem os 30% é pessoal que já aposentou, pessoal que já pagou a casa. Mas é que faz sentido, porque o cara pode comprar uma casa que, dependendo, lógico, taxa, vários elementos, ele põe para alugar, o aluguel cobre o custo da casa e ele vai formando um equity. Historicamente, a economia também é mais estável. No Brasil, isso não é possível. Não é possível. Mas é outra realidade. No Brasil, a prestação fica mais alta que o aluguel. No passado bem recente, foi muito instável. As pessoas pegavam a dívida hoje, mês que vem não sabiam quanto é que iam pagar. Então, ficavam com medo daquele troço de a dívida virar uma bola de neve. Aqui não, o cara pegava a dívida, aquela prestação, 30 anos fixa. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas, quando eu falo do Zé Carlo, oferecendo para corretores amigos, pessoas amigos que não querem vir comprar, conversam comigo no Brasil, eu falo, olha, o Zé Carlo, ele não fez só um curso de mortgage broker, ele é economista. Então, ele trabalha com 40 bancos. Ele vai ver a melhor financiamento, porque ele é um financeiro, a raiz dele é essa. Então, ele não só fez o curso de mortgage, ele é um economista, que é hoje mortgage broker e que faz a diferença. Vai analisar, vai analisar e fazer o tanto. Vamos colocar números aqui e trazer algo bem palatável, principalmente para quem está nos assistindo. A maior parte do cliente financia quantos por cento da casa? O mínimo, assim, o mercado americano... Não, tem cliente brasileiro seu, em média, quanto ele financia? Um brasileiro estrangeiro, vamos supor, um cara que não tem nem green card, é um turista, ele pode investir aqui e financiar a partir de 25% de entrada. Então, vai financiar aí 75%. Então, a maior parte do investimento é financiado. A taxa de juros faz a diferença enorme, 0,5% é muito dinheiro. 1% é dinheiro demais, 2% é nossa senhora, entendeu? E outra vantagem também, ele não atende só brasileiro, ele atende também europeu, americano. Então, assim, é outra cabeça, é preparado para poder atender e buscar uma solução. E esse mercado aqui, ele é muito diversificado. Você consegue financiar, por exemplo, você quer construir a sua casa. Você consegue financiar a obra. A obra, você não precisa comprar uma casa pronta. Mas aí, é aquele reloque ou é... Não, não, você financia... Construction law. Você entra com terreno, que esse terreno eles já vão usar como equity. Vamos supor que eles vão financiar para você 75% ou 80%. Então, dependendo do valor da construção, aquele terreno já entra como a tua parte, os 20%, entendeu? E você pode converter para um conventional também depois. Exatamente. Não, eles vão financiar aqueles... Já como um... Ah, tá. Já com prazo de amortização... Ele vai virar um conventional no final da obra, mas tem, inclusive, um período que você só vai pagar... Mas e para o cara que quer fazer... Você só vai pagar juros. E o cara que quer fazer um flip, fix and flip, por exemplo, eu vou comprar um terreno porque eu quero construir uma casa para vender. Investimento, né? Mas também os bancos alavanham com o sujeito que quer... Exatamente. Porque assim, eu comprei... E o meu negócio é ter um escritório de contabilidade, né? Eu tenho uma empresa de soluções empresariais, Strong Advice. Eu não sou construtor. Eu não sou um real estate professional, não. Mas eu quero começar a construir, por exemplo. Eu quero ir lá, vir um terreno, comprei o terreno, mas ao invés de eu pegar o meu dinheiro e ir lá construir a casa, eu vou no banco. Falo assim, ó, me empresta o dinheiro, vou dar em garantia o terreno, a obra e tudo. Eu vou aplicar esse dinheiro, mas eu vou vender, entendeu? Eu não vou ficar com a casa, eu vou construir e vender. Você tem que entrar com o equity. E o terreno, justamente, dependendo do valor aí da obra que você vai fazer, do tipo de casa, o padrão, o terreno vai valer como esse equity. Ele entra como garantia. Como garantia. Como garantia. Então tem muitas opções de financiamento, né? E dizer, Carlos, quem estiver interessado, como é que encontra aí você? Alguma rede social, no LinkedIn, como é que faz para... É só me ligar. Se quiser, pode botar na descrição. O meu nome, o meu telefone, é só entrar em contato comigo. Pode mandar um WhatsApp, quem está no Brasil. Mas tem o Instagram, o pessoal te acha? No meu Instagram também acho. É, mas é mais o LinkedIn. No LinkedIn também. Procura no LinkedIn, né? Pode procurar no LinkedIn, no meu Instagram. Então a gente vai pedir o editor para colocar todas as informações, porque mesmo você que está no Brasil, você também pode ter um imóvel nos Estados Unidos. Você que tem o sonho de um dia estar nos Estados Unidos, além de imóvel, ter também um visto, né, Bel? Estar aqui com o seu green card, com o tão sonhado green card. É possível? É possível. E você que está pensando em vir, fazer carreira, vida aqui nos Estados Unidos, tem que sempre se planejar, planejar adequadamente, buscar bons profissionais que vão te auxiliar em todo esse processo, em toda essa jornada. Então o podcast aqui tem esse objetivo de sempre trazer pessoas, casais com histórias lindas e também orientação. Se você quiser saber mais, a gente sempre orienta que vocês procurem os nossos parceiros, lá da Moraeua, meu amigo Roberto Espigo e toda a sua equipe que está dedicada para atender vocês, desde o atendimento inicial, na entrevista, bem como também na questão do visto mais adequado. Quem leu o meu livro sabe, primeiro capítulo, o primeiro passo para o sonho americano, a escolha do visto correto. Então o pessoal, ó, tem um quer acordo aqui, ó, o pessoal do Moraeua vai te atender, tira uma foto, faz aquele aplicação e já entra em contato com eles, que eles vão atender vocês, vão te dar o caminho das pedras aí para que você tenha um processo imigratório de maneira correta. Banejada, né, Bel? Tranquila. Então é possível ter o green card, sim, mesmo você que está no Brasil, é possível adquirir o imóvel, mesmo estando no Brasil, né, Zé Carlos, não precisa estar aqui como turista. É possível, gente, de várias maneiras você iniciar aí o seu sonho americano, que é o americano. Nós somos prova viva disso, porque nós fizemos todos os steps com advogado de imigração, nós planejamos tudo antes, nunca tivemos um problema, tiramos o visto como investidor primeiro, por causa que foi investidor mesmo, nós compramos o carrosho. Então, e naquela época, qual foi? Que curiosidade, que vocês vieram? Nós tivemos um visto H1B, eu trabalhando lá no Carowash, como dono e empresário, na época foi H1B, um ano depois passou para L1, depois do L1 passou para o green card. Gente, nós aplicamos dois meses depois, nosso green card chegou. Mas porque a gente fez tudo com advogado. Sim, olha, e na época de vocês... Eu sou o exemplo correto de planejamento. O green card saiu em 2006, ou seja, de 99 a 2006 a gente teve o H1B, L1... Não, porque na época, hoje, eu fiz o EB1. O meu processo aqui foi o EB1, que é um profissional de habilidades extraordinárias, né, baseado na minha carreira do Brasil. Eu fiz mestrado, mas na época acho que não tinha. Não tinha. O Michael, na época, falou, quando ele viu que eu tinha livro, um monte de material publicado, artigo, porque eu fui professora... Ele, mas por que você não falou isso? Você não perguntou? Eu, para ele... Porque não era muito comum. Porque depois de 2016, teve uma jurisprudência, né? Mudou. Não, já tinha na minha época, ele falou. Ele já tinha. Por que hoje eu não sabia. Não, ele não me perguntou... Porque não era comum, né? Não era tão usado, mas assim, depois que ele viu toda a minha carreira com a empresa e tudo, e trabalhei no governo, ele falou, você podia ter aplicado pelas suas habilidades, porque você tem livro, material publicado, professora... Agora, tem uma curiosidade grande aqui, fiquei super curiosa. Vocês dois profissionais super bem-sucedidos no Brasil, super, né? Não tinha necessidade nenhuma de buscar outro país como residência. De onde saiu esse desejo de América e qual dos dois deu a pitadinha inicial? Não, infelizmente... Não, os dois. Eu acho que a gente, assim, como muita gente, eu acho que a gente veio atrás de... Não só que a gente vinha nas férias e gostava daqui, enfim... Para a questão toda de segurança, a gente veio buscando isso que a maioria das pessoas vê, né? Mas eu vou contar, nós tivemos um assalto onde nós dois sofremos com arma na cabeça e o Zé Carlos quase foi morto na minha frente. E logo depois, ele também quase foi sequestrado. Foi quando ele veio de vez para cá, na época do Carroche. Eu tentei empreender, quando saí da Vale, tentei empreender no Brasil também. Mas vi que esse negócio de comércio no Brasil e você ali, direto na rua, lidando com o povo... Muito vulnerável, né? Pegar o gerente nosso do Carroche, a de Niterói. Sabe, você tinha que lidar com bandido de favela próxima. Era um... Então, a segurança foi um... Foi o foco principal. Um fator principal. A gente queria tranquilidade e essa foi uma das coisas que mais impulsionou a gente a vir para cá e decidir vir. Foi isso, ter tranquilidade, viver em paz. E vocês contaram para a gente no início que vocês moraram na Ásia também, né? Moramos em Kuala Lumpur. Foi quando eu voltei para a Vale, em 2007. Me lembrei da frase que eu falei para ele. Eu fui na Vale, em 2007. Enfim, estava lá... Até 2012 apareceu essa oportunidade que eu fui gerenciar uma área de faturamento e exportação de minério de ferro no mercado asiático, lá no Rio. E aí surgiu um trabalho lá e um projeto em que se a gente transferisse para a Ásia, teria um ganho muito grande em termos de velocidade de recebimento. E a Vale recebia um valor muito expressivo. Era 2 bilhões de dólares por mês de faturamento. Então, você reduzir 10 dias, 20 dias de prazo de recebimento... Já dava uma diferença. Já dava uma diferença bem expressiva. Então, foi decidido transferir para lá. Mas, na verdade, ia ser transferido para a Singapura. Aí, na época, começou até a pesquisar. Pô, Singapura é legal, é bacana. Já estava animado. A Singapura é a Nova York da Ásia, né? Aí, uma semana ou duas antes de eu embarcar definitivamente, eu falei para ela, ó, agora mudou os planos. Porque a Vale já tinha um centro, um hub em Kuala Lumpur, de serviços compartilhados. E lá era mais barato e tal, a vida e a mão de obra. Falou, não, então a tua área vai para Kuala Lumpur, porque lá já está um escritório bem montado e... Mas foi um lugar bom de morar? Como que foi essa experiência aí de vocês? Quando eu falei que não era mais Singapura e que ia ser Malásia, ela falou assim, olha, vê lá que lugar que você vai meter. Porque a gente não conhecia Malásia, né? Ué, país de terceiro mundo na Ásia, gente. Então, a gente falou, país de terceiro mundo na Ásia, o negócio deve ser complicado. Mas, olha... Mas foi legal? Como é que foi, então? Olha, foi uma experiência... Por ela, a gente estaria lá até hoje. Eu moraria lá. O que acontece? Eu realmente, eu estava aqui, né? Eu ficava morando aqui, ficava para lá e para cá nessa época. E aí, a gente ficava para lá e para cá. Eu já acostumada muito com o Miami, né? E aí, eu falei, meu Deus, vamos embora. Também nunca disse não, né? Foi uma oportunidade maravilhosa para ele. Uma experiência para ele e para mim. Porque, assim, eu sempre... Negociando lá no OMC, mesmo quando público e privado. Então, foi uma chance de eu conhecer a Ásia. Como fazer negócio com o chinês, com o asiático, qual é a cultura, como funciona a coisa na Ásia. E eu também não fico lá à toa. Então, para mim, foi uma experiência de eu sugar o conhecimento, na minha área internacional, de como é que a coisa rola na Ásia. E me deu um conhecimento que poucas pessoas têm de... Só morando, gente. Viajando, você não consegue conhecer. É, eu incentivo muito. Quem quiser conhecer ali o leste asiático, ali, os países ali, Malásia, vale muito a pena. Não, nós fomos Vietnã, Singapura, Indonésia, China, Austrália, Nova Zelândia. A gente rodou... É diferente morar, né? É diferente morar. E a gente aprendeu como eles fazem negócio, qual é a cultura deles, como eles negociam. E, assim, nós tivemos experiências muito bacanas, profissionais. Eu também, indo à feira de negócios, sabe? E aí eu trabalhava junto com o SECOM. Você soube aproveitar a oportunidade, né? E, para mim, foi um ganho, em termos profissionais e culturais, muito... Foi fantástico, porque eu tive que criar uma área nova. Eu levei três funcionários do Rio que me ajudaram a transferir o processo e treinar o pessoal local. Enquanto eu tive que contratar toda uma equipe local, aproveitei algumas pessoas de outras áreas do escritório, mas contratei várias pessoas externas também. E, assim, uma diversidade de cultura, porque a Malásia tem três etnias básicas, né? O malayo-muçulmano, o chinês-malaio e o indiano-malaio. Ah, e Malásia é muçulmano. São três etnias, assim, bem distintas e bem segregadas lá. O negócio é... E eu tive que administrar esses três povos dentro da minha área. Aí o governo diz o ano-malaysia. O José Fina, e vocês são um casal católico, né? Eu sei que você é uma católica praticante, vocês vivem a fé. Como foi morar nesse país que não tinha nada de catolicismo? Você conseguia ir à missa, frequentar? Ia na missa lá no... É, mas lá na capital, eu nunca descobri uma igreja católica na capital de Kuala Lumpur. É, tinha, mas a gente nunca foi. Nunca foi, porque não era perto. E, assim, foi um momento nosso que eu aproveitei. Eu orava em casa, sempre orei muito, desde sempre. Mas, assim, eu aproveitei para conhecer também a religião deles e desmistificar. Porque, primeiro, passa para a gente que o budismo é... Ah, você medita, isso. Eu vi o budismo de perto. E eu vi que não tem nada a ver com o budismo que chega aqui. Dos monges, sim. Do Tibete, sim. Mas a cultura, o budismo vivido na China, me lembrou muito a Umbanda brasileira. Foi uma coisa que me chocou muito. Eu vi naqueles templos... Aqui é o hindu, que é a gente de comida. Não, não, não. É porque o Zé Carlos só trabalhava. Eu visitava tudo, eu queria aprender tudo. E, assim, o que eu vi? O budismo deles, o dia lá do Ano Novo deles e tudo, eles tinham aqueles altares que eles botavam comida, altares com comida. Tudo era ouro, dinheiro, envelope vermelho. As oferendas, né? As oferendas. Então, o chinês, ele... Gente, uma vez falaram que os Estados Unidos era o país mais capitalista do mundo. Eu, vivendo lá, eu descobri que o país mais capitalista do mundo é a China. Foi uma coisa, assim, uma descoberta incrível. Faz sentido. Eu estive visitando a China uma vez e eu vi muito... Eu tive essa impressão. Você teve, Abel. Mas é raiz. Na China. A China, embora ela tenha um regime comunista, a adoração pelo dinheiro, por você ser um win, a coisa, assim, é tão doentia. É porque ali, os mais prósperos naquela região, por exemplo, da Malasa, Singapura, são de origem chinesa. E é um pessoal muito ligado no capitalismo. No capitalismo. Você vê que fecha de novo. A gente estava em Singapura, ali naquele marido bem cedo. A China, se você esteve em Pequim, se estiverem em Pequim, quando eu estive lá, está louco. Aqueles prédios enormes naquela época, em 2008. Mas ali é paraíso, né? São paraísos. E eu percebi muito, mas é por causa do controle do Estado. Acho que é só isso. Mas tem muito cartão. Na verdade, a China é uma... Dá para fazer várias teses, né? Como nós fomos professores, né? Então, o que eu vi é o seguinte, a China, ela é capitalista na economia, no sentido de que eles fazem tudo pelo dinheiro para vencer e ter o resultado, tá? Agora, quando você sai daquelas ilhas de capitalismo, que é Hong Kong, Xangai, Pequim, ou os grandes centros de desenvolvimento ali, que são os carro-chefes, são as vitrines do capitalismo chinês, mas quando você vai para dentro da China, quando você vê o regime que ainda é, quando você olha ainda, 30% da riqueza da China está na mão do partido que controla tudo. O governo, ele é sócio de tudo. Você não é sozinho rico, bilionário. Então, quando a pessoa entende o mecanismo que funciona a China toda, e o meu escritório é que faz mais ações denunciando políticas chinesas de práticas de liais de comércio, então eu conheço a China a fundo, porque o meu escritório trabalha, prática, um dos grandes carro-chefes da empresa é defender a indústria nacional contra as práticas de liais de comércio. E aí entra dump e políticas de subsídios. E a China hoje, ela subsidia a Indonésia, ela subsidia o Vietnã. Então, hoje, o subsídio dela dá distorções de políticas em outros países para poder ela continuar exportando, porque a China é sobretaxada o tempo todo. Então, eu... Para tentar burlar o regime de origem. Isso aqui não é meio de China, é meio de... Isso, Vietnã. Mas é desproduzido. Eu consegui, no Brasil, fazer o primeiro processo denunciando subsídio da China dentro da Indonésia para sobretaxar aquela importação, que aquele subsídio tinha intervenção chinesa dentro do governo para poder proteger a indústria brasileira. Então, eu estudo muito a China. Isso, hein, bacana. Que bacana. Abel, deixa eu falar uma coisa antes de parar tudo. Abel, antes de começar, falou assim, Roberta, vigia o tempo, a gente não pode, né? Só que a conversa vai indo de um modo, gente, que a gente passa de uma hora, assim, ó. Ele fala, vamos conversar menos de uma hora, mas não tem como, Abel. Eu juro que eu tento. Já estamos com uma hora. E eu nem cheguei, que eu quero puxar um assunto até, que... Como é que eu conheci? Eu conheci a José Filho depois que eu conheci o José Carlos, né? Através de um grupo de network. Sim. Mas eu conheci mais através de um outro trabalho, que além de economista, consultora, empreendedora, o casal, ela é uma exímia conhecedora de vinhos, né? Sim, eu sou da França Filho. Ah, é a Josefina, que é a do Clube do Vinho. É que eu conheci pessoalmente a Josefina nos eventos do vinho, entendeu? Porque eu tenho que beber para relaxar, né? Ah, alguma coisa, né? China. Tenho que falar. Quanto um pouquinho. Desse trabalho do vinho, dos eventos do vinho. Gente, o que acontece? Quando eu tinha 46 anos, eu tive uma angina aqui, por causa de estresse de trabalho. Vocês já viram o estresse que é o meu trabalho. Eu trabalho com políticas, né? Então eu trabalho sempre entre o governo e o setor privado, a minha vida inteira. Então é muito estresse, muita viagem. Nesse ano eu estava tão esgotada que eu falei para o José Carlos, eu vou me dar de presente um spa na Califórnia. Eu me dei 15 dias para o spa para eu sair da tomada. O José Carlos não deixou ninguém me ligar, ninguém me perturbar. Eu tirei 15 dias. E aí quando eu cheguei aqui nesse ano, a mãe dele faleceu, escondeu um câncer de 20 anos. E é uma pessoa que eu tinha muito amor e apreço. Eu vivia lá em casa. E aquilo mexeu muito com todos nós, que ela sofreu no silêncio, gente. 20 anos. Meu Deus. O José Carlos sabia que ela tinha esse câncer de 20 anos. Então isso mexeu com a minha cabeça, que foi tanto. O José Carlos sofreu, a família sofreu. Era uma mulher então que viveu para servir mesmo, né? Sim, minha sogra, assim, foi incrível. Ela escondeu para ninguém sofrer. No momento que estava todo mundo casando, tendo filhos, ela querendo curtir, a família crescendo. Gente, era uma mulher de um metro e meio, mas que força, que lição de vida que ela deu para todos nós. Eu vi aquilo, aquilo mexeu. Eu falo, me emociono, dá vontade de chorar. Porque ela me ensinou como ser forte. Como proteger os que vocês amam para não sofrer. Então, assim, aquilo foi tão forte para mim, que aquilo pirou a minha cabeça também. E aí eu vim para cá esgotada. Deixei o José Carlos lá, que tinha acabado de sofrer isso. Mas eu precisava cuidar da minha saúde. Eu sabia que eu estava a ponto de explodir. Quando eu cheguei aqui, foi eu relaxar. Eu tive uma angina. Só que na sexta-feira, eu sonhei. Deus me mostrou em sonho. Tudo que eu ia ter de sábado para domingo às 5 horas da manhã. Então, de sexta para sábado, eu sonhei com tudo que eu ia ter de sábado para domingo. Deus me mostrou em sonho que eu ia ter dor no peito, que eu ia cair no chão, que eu ia passar mal sozinha, que eu ia ter tudo de um infarto, mas que eu ia sobreviver. Olha o que aconteceu comigo. Você teve isso tudo? Tive. E aí eu tive isso de sexta para sábado. Já não estava me sentindo bem. Ela estava sozinha aqui no apartamento. Estava sozinha no meu apartamento. Você é no Brasil. Ele é no Brasil. Eu não contei para ele que eu passei mal. Eu falei com a dona do salão, que é minha amiga até hoje, que eu continuo indo no salão. Fernanda, que é uma amigona minha de 30 e tantos anos. E aí eu falei para ela, Fernanda, eu não estou me sentindo bem. Eu já tinha tido dois picozinhos de pressão antes. Ela, Jô, pega o meu celular. Você nunca quis pegar, pega. Você está sozinha, teu marido está aí. Meu genro é cardiologista e cirurgião. E é diretor do hospital Monte Sinai. Pois eu passei mal. Cinco horas da manhã, com tudo que Deus me mostrou no sonho, eu acordei com a dor no peito e caí de joelho no chão. Eu olhei para o teto do apartamento e falei, seja feita a sua vontade. Liguei para a minha médica no Brasil. E ela falou, você tem um cara... Tomei remédio, nada, nada de melhorar, nada, nada de melhorar. Tive que procurar a Fernanda. E ele me socorreu. Só que ele falou, liga para a 911. Eu falei, não vou ligar a 911. Quarta-feira eu estou indo para o spa. Eu estou cansada. Se não, eu sei que eu estou cansada. Esse é esgotamento físico e mental. Ele, eu nunca vi uma mulher maluca. Eu só podia ser amiga da minha sogra. O cara ficou me ligando de hora em hora. Médico americano, porque era amigo da sogra dele. Ele ficou me controlando. Ele, Jô, se a tua pressão subir mais, você vai ligar. Eu te encontro, tá bom. Aí ele me deu, tomei mais remédio, um diurético. No dia seguinte, eu estava no médico. Eu tive uma angina dentro de casa sozinha. E aí, o que é que ele viu? Vendo os exames, eu estava com esgotamento. Fui para o spa, fiquei 15 dias, fiquei curada. Então, era cansaço. Voltei inteira. Era cansaço. Gente, mental, cansada. Trabalhando uma maluca. Eu adoro trabalhar. E aí, quando eu voltei, ele falou, você tem que procurar alguma coisa para descansar. Tem que fazer yoga, fazer alguma coisa. Fiquei três meses na yoga, não aguentei. Cachorro dog, eu sou muito agitada, gente. Isso não me pertence. Eu falei para ele, eu não gostei desse negócio. Eu tenho que fazer outra coisa. Eu gosto de correr, fazer bicicleta, fazer spinning. Como é que eu ia fazer yoga? É. A sua cabeça fica mais ainda agitada. Ficou horrível. Aí, eu fui estudar vinho. Fui para a Associação Brasileira, com essa coisa de ficar para lá e para cá. Fui para a Associação Brasileira de Sommelier, onde eu continuo estudando até hoje. Eu fiz o básico. Foi ele e o filho também, os três. Começou a fazer os eventos. Foi quando eu conheci a pessoa. Não, aí eu fui para a Associação. Quando eu voltei da Associação, que meus amigos falaram, Jô, você sabe vinho para caramba. Vamos fazer alguma coisa com vinho, astronomia. Que aí surgiu o clube com meus amigos antigos, dentro do meu apartamento. Mas você fez em restaurantes aqui também. Sim, aí começou. Depois na sua casa, eu estive lá em Orlando. Eu tinha cinco clubes do vinho. Trabalhava toda sexta-feira fazendo clubes. A Carla falava assim, meu Deus, você é mais uma coisa. Nós começamos assim. O início eu fiz junto com ela o curso básico de Sommelier, na ABS, na Associação Brasileira de Sommelier. Porque até, por hábitos que a gente começou a mudar, começou a tomar mais vinho. Eu era uma pessoa que só tomava cerveja. Mas aí um amigo meu, que era da Vale, que trabalhou comigo lá, saiu da Vale. E hoje é um dos maiores importadores de vinho lá do Rio. E vende vinho no Brasil todo. E, por causa dele, começamos a tomar mais vinho do que cerveja. E aí eu não entendia nada de vinho. Aí eu falei, mas a gente tem que entender um pouco mais disso. Aí quando ela falou do curso, eu falei, ah, vou fazer também para eu saber pelo menos o que eu estou bebendo. Você achou que ia ser só um hobby de casa, né? Saber o que eu estou bebendo. Mas hoje continua, né? Continua. Esse ano, eu literalmente, eu fiz um em novembro, ano passado, que foi um sucesso. Foi até com a Silvana, que ela estava com aquele catering dela, lembra, Silvana? Qual Silvana, desculpa? Você conheceu que ela era a mortgage broker e abriu também o catering? Ela era a corretora de mortes. Ah, a corretora, é. Ah, sim, sim, claro, Silvana. Que ela também teve restaurante de São Paulo, aquela coisa. Gente, eu... Mas você fez aqui. Fiz em casa. Em casa. Foi, Abel, a gente não foi, porque eu acho que foi na semana do meu aniversário. Fiz em casa. Gente, bombou, eu sou o Dalt. Aí estava já fresquinho, abria a casa, as portas. Com menino francês, com vinhos franceses. Não, eu cheguei para a Silvana e falei, Silvana, você aceita o desafio? Claro que ela é corretora, eu conheço ela bem. Nossa, um abraço, Silvana, eu lembro. Ela é daqui, mas ela é daqui. Sim, ela mora aqui em Bocatão. Ela mora aqui. Aí eu cheguei para ela e falei, Silvana, você aceita um desafio? Jô, o que você quer? Nós vamos fazer Bordeaux e Burgundy. Combinado? Eu escolho os vinhos e eu quero escolher o menino. Os eventos da Josefina, vocês não tem noção, gente. Aí eu botei. Maravilhosa. Gente, foi o menino clássico de França. Você chegou a participar lá em Clermont? Em Clermont. Na casa de vocês. Foi na abertura da casa que vocês foram. Na casa de vocês. Até teve a Cone e tudo, fazendo matéria para a revista. O que aconteceu? Eu fiz ostra de entrada e ratatouille. Depois eu vou dizer os vinhos. Depois veio a Cocovan. Temos um caçulé. Depois veio, por último, o caçulé. Depois veio o creme brilhé. Aí eu peguei champanhe de entrada com a ratatouille e a ostra. Eles fizeram a ostra gratinada, uma receita francesa do parente lá, o avô dele, do chefe parceiro dela. Aí veio a ratatouille deles. Foi perfeito na textura. Todo mundo, gente até que conhece muito a França, que também cozinha muito bem, que estava lá, também elogiando. O Cocovan foi divino, que é um prato típico francês também. E aí eu falei para ele, se você usar o Pinot Noir no Cocovan, eu vou poder servir o Pinot Noir, que eu queria servir um Pinot Noir também da região de Burgundy. E aí ele, ok, Jô, vou usar o Pinot Noir para poder você servir. Então, serviu o Pinot Noir e depois veio um bordô maravilhoso, premiado. Que maravilha. Junto com o caçulé. E aí veio também... Quanto que é o próximo evento, hein, Jô? Gente, esse ano, como eu estou... Olha só, como eu estou com muitas funções dentro da Aliança de Misericórdia, que vocês também fazem parte. Maravilhoso. Pois é, eu estou dedicado esse ano a ajudar a Aliança de Misericórdia com a procura de grants, usando aí meu conhecimento com indústrias para a gente pegar, porque a Aliança atende um milhão de pessoas, gente. Faz um trabalho lindo. Ela precisa de apoio. Então, eu estou muito focada na busca de grants no Brasil, de grandes empresas para a Aliança. E também, eu botei a Aliança no G20, porque eu estou no G20, eu estou no B20, que é da CNI, porque eu sou da Confederação Nacional da Indústria na Coalizão Empresarial Brasileira. Eu sou uma das fundadoras da Coalizão Empresarial há 25 anos. Então, eu estou com tanto trabalho, e aí eu estou focada, que eu não consegui fazer o clube esse ano. Eu ia fazer agora em setembro. Aí comecei a fazer a quarentena de São Miguel Arcanjo. Uma das coisas que eu estou aqui, não vou beber álcool. Os 40 dias. Essa daí é pesada, é a quarentena de não tomar nem o vinho. Não tomar vinho e chocolate, que são as duas paixões. E aí, o que eu fiz? Eu ia fazer dia 14. Eu falei, não, primeiro a quarentena. Então, quem sabe, depois da quaresma de São Miguel, a gente tem um ano que vem. Porque aí eu estou indo para o Brasil, estou com o calendário do G20, do B20, outubro e novembro. Aí, já que eu vou estar, vou passar Natal. 7 de setembro, aí eu prometo. Eu estou no final de janeiro, início de fevereiro, lá em casa, a gente fazer um clube do vinho super especial. Maravilhoso. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui com a consultora de vinhos, Josefina, antes de encerrar. Só uma consultoria gratuita, rápida. Vamos lá. E a gente encerra, hein, gente? Porque senão daqui a pouco vocês vão falar assim, eu estou falando demais. Josefina, é verdade que champanhe é só da região de champanhe na França e todo o resto que a gente bebe, que não é da região de champanhe, a gente tem que chamar como um sparkling wine? Sim, verdade. Na verdade, tem um produtor no Brasil que ele pode botar no rótulo champanhe porque ele já tinha essa permissão antes da denominação regional que foi criada pela Europa, França e Itália, e que isso é reconhecido por denominação geográfica que está dentro da Organização Mundial do Comércio. E é um registro de marca? Não é marca, é região. Aí você tem, dentro da OMC, você tem os produtos de denominação geográfica. Entendi. E aí, como a Europa é tradicional, o que eles fizeram? Tanto o francês quanto o italiano fizeram a questão de denominação geográfica, que o Brasil tem, o açaí... Que aparece no italiano o DOC, o nome da denominação de origem controlada. Mas olha, aí você tem... No Brasil tem também o açaí, o guaraná, cachaça. Então, cada país, dentro da regra da OMC, hoje reconhece denominação de região geográfica. Então, isso vem dentro das regras da Organização Mundial do Comércio. Todos os países produzem a cachaça da cana-de-açúcar e chamam de rum. Não pode ser cachaça, porque o Brasil também tem o açaí, o guaraná. Nós temos produtos de denominação de região também, porque isso também é um direito. Então, eu não sabia. Eu também não sabia. O do champanhe que eu sei, que às vezes eu falo, gente, será que eu estou tomando champanhe? Será que eu estou tomando um... O método... O que eu estou tomando? Eu fico confusa. Não, champanhe porque é da região de champanhe. De champanhe. Que é uma viagem que eu quero ir, tá? E convido vocês... Marcar um grupo para ir visitar essa região. Sim, vale muito fazer essa viagem à região de champanhe, burgundi e Bordeaux. Nós tivemos agora no Canadá. Nós somos na região do Niagara Falls, que do lado tem Niagara-on-the-Lakes, que é uma região produtora de vinhos. Sim, mas aí lá é muito conhecido o Ice Wine. E é um vinho muito doce. Sim, mas é o Ice Wine. É muito doce. É o Ice Wine. Mas é por causa do processo, que é muito conhecido esse vinho e é muito respeitado no mundo inteiro. Sim, foi por causa do vinho. É, eu fui falar mal do vinho. A Bel falou, peraí, que o vinho na internet que eu estou vendo só tem recolhido. Eu falei, mas é muito doce. É muito bem recomendado, eu gostei. Não, gente, mas aí você harmoniza... Vinho doce é para você harmonizar com sobremesa. E eu sugiro quem não tem preconceito quanto foie gras, junto com foie gras e aí com brioche. Se você pegar esse vinho, fazer o foie gras grelhado, que eu até ensino para vocês, que o chefe me ensinou, junto com o brioche, aí você vai dizer se ele é ruim ou não. Ah, então foi isso. Então nós estávamos muito bem, o acompanhamento não estava bom. Me chama que eu ensino. Um lugar maravilhoso para fazer um tour gastronômico desse, com vinho e tal também, eu gosto muito, é Portugal. Portugal também tem uma variedade de vinho. A gente tem que comer, né? Não, Porto e a região do Alentejo. Ó, Porto, nós indicamos a Real Companhia Velha, que o dono é o Pedro Silva, um amigo querido, que eu já passei meu aniversário dentro do palácio dele, que é lá na região do Douro. Os vinhos são maravilhosos. E marcar um grupo. Você tem que captar isso aí. Gente, se eu tiver 10 pessoas, 12 pessoas, 10 pessoas no máximo, eu talvez consiga, até eu já tinha até, mas aí veio o Covid e suspendeu tudo. O Pedro, como é um amigo querido, ele tinha aberto, e abria a quinta do Cidro, do Cidro, para receber os meus amigos. Então nós vamos arrumar isso. São quantas pessoas? 8, 10 pessoas. Vamos arrumar, tá? O casal que está nos assistindo, amigos, nós vamos criar esse grupo aí. Eu adoro. Para mim, viagem tem que ter vinho, comida e história. Podemos fazer meu aniversário de novo lá. Que dia vai ser? Mas é maio. Maio é ótima. Que é uma época maravilhosa para ir para a Europa. Ótima. Já acabou o Texiza. Já acabou o Texiza. Já acabou o Texiza. O Abel já olha assim, acabou o Texiza, então a gente vai viajar. Não é tanto frio, é fresco e não é calor. É uma delícia. Portugal tem uma gastronomia maravilhosa. Maravilhosa. Tem uma região lá que só tem leitões, que olha... Não, Portugal, gastronomia... Mas olha, gente, Itália e França também. Itália também. Só que o tempo, Roberto. Encerrou demais. Gente, foi incrível. A gente sabe que a hora que encerrar aqui as câmeras, a gente vai continuar batendo papo, né? O papo não vai encerrar. Foi um prazer enorme ter vocês. Foi muito bom. A gente já deixou os contatos do Zé Carlos. Volta aí, quem não anotou, para anotar. E você, Josefina, como é que a gente faz para te encontrar? Também tem o meu LinkedIn, tem o meu Instagram. E eu também, você pode botar meu WhatsApp, meu telefone, o daqui, dos Estados Unidos e o do Brasil. Porque quando eu estou aqui, eu uso dos Estados Unidos, o 786. E quando eu estou no Brasil, eu uso do Brasil, lá da consultoria, que é o tamanho do escritório. Joia. Nós vamos colocar todos os contatos aqui agora, para vocês tiverem interesse. Entrei em contato com Josefina, José Carlos, financiamento de imóvel, economista, Josefina, economista, consultor internacional, sommelier, tipo assim. Se você quiser entrar nesse clube aí, dessa viagem aí, manda também que a gente vai montar um grupo. Vamos deixar organizado, maio do ano que vem. Maio do ano que vem, eu super estou dentro. O que a gente fala nesse podcast, acontece. Acontece. Não, sabe o que eu estou falando? Não, eu estou falando, porque aí eu vejo até com o Cláudio, esse importador, que é muito amigo nosso, tem muito tempo que a gente não passa aniversário junto. Ele é um representante exclusivo nessa vinícola grande do grupo. A gente vai viajar com ele, é legal, porque aí depois ele saiu de lá do Pedro, que tem cinco quintas no Douro, maravilhoso, o Pedro, o vinho do Pedro Maravilhoso, mas depois a gente foi visitar outras vinícolas, se bebeu, comeu demais, só visitando, foi uma orgia gastronômica. É o meu passeio preferido. Maravilha. Quem quiser encontrar o Abel, já sabe, ele está lá no Instagram, abel.fiorote.usa. Arroba abel.fiorote.usa. É isso aí, coloca aí também a edição, que daí todo mundo vê tudo certinho. Está aqui no YouTube com muitas aulas, todo dia o Abel posta alguma coisa sobre contabilidade americana. Quer aprender sobre contabilidade americana, né, Abel? Aprenda com o professor Abel Fiorotti, eu vou te ensinar. É isso aí. Gente, sucesso, porque o pessoal vem me chamar no Instagram e no LinkedIn falando isso. Falando dele, né, o professor do QuickBooks. É isso mesmo. Está lá no LinkedIn, no YouTube, no TikTok, gente, todas as redes, o Abel está em todas, só não está fazendo dancinha no TikTok, não, mas está lá dando aula. Dando aula. Olha, gostei de saber que você não está fazendo dancinha, não. Não está fazendo dancinha, não. Não está dando aula. Se for para ver dancinha, não vai ter, não. E quem quiser acompanhar os cortes que a gente coloca aqui desse podcast, tem o Instagram, Carteira do Casal, todo dia tem um cortezinho super especial de algum momento que foi marcante aqui da nossa conversa. Isso aí. E se você gostou desse episódio, desse bate-papo, sempre descontraído com profissionais, casais de referência aqui nos Estados Unidos, para você que está no Brasil, para você que está aqui, eu te peço, humildemente, dê aquele like, porque quanto mais pessoas derem o like, mais o algoritmo vai impactar e vai entregar o conteúdo para o maior número de pessoas. E também peço você para se inscrever no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, que você vai ter, ative as notificações, você vai receber, sempre em primeira mão, todo o novo conteúdo que a gente publicar aqui no canal. Deus te abençoe a cada um de vocês. Até o próximo episódio. E como sempre digo, vamos em frente. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto